Magazine já está de volta e sabe uma coisa que eu gosto e eu tenho certeza que você também adora economia. Gente, pra que gastar mais se você pode aproveitar as super ofertas do baratão da carne? Ninguém tem preço mais baixo que o baratão da carne. Você pode comparar, faça seu dinheiro render mais, muito mais com os preços inacreditáveis do baratão da carne. Dá só uma olhadinha nessas ofertas. Coxa sobrecoxa dorsal guibou em agosto, só R$ 3,99. Mingau Mil Nutri Danone, diversos sabores, R$ 2,49. Gente, é uma delícia. Creme de leite mococa, 200 gramas pra você fazer aqueles pratos especiais aí pra sua família, só R$ 1,49. Cochão duro pra preparar aquela carne maravilhosa pro almoço de amanhã, R$ 14,99. É isso mesmo, R$ 14,99. Sabão em poala de 500 gramas, R$ 2,29 pra deixar tudo limpinho aí na sua casa. E essa oferta, se prepara, panela de pressão Panelux 4,5 litros, apenas R$ 22,99. Tá muito barato. E no baratão da carne, você pode pagar tudo em 3 vezes, sem juros, no cartão baratão Visa Mastercard e também nos principais cartões. Então corre pro baratão da carne, aproveite as ofertas. E agora a gente vai pra receita do dia, que hoje tá uma delícia. Eu tô muito encantada com essa mesa de café, gente. E hoje você vai aprender em casa a preparar um café cremoso. É uma delícia. Você pode preparar pro café da manhã, deixar já preparado na sua casa. Sempre que chegar uma visita, você pode oferecer. E eu tô recebendo aqui a Selma Cantos. Seja bem-vinda. Obrigada. No Café Amor... Café Cremoso Amor. E vai estar no Super Bazar, que acontece nesse fim de semana, não é isso, Selma? E me conta, você vende o café cremoso já assim prontinho no pote, a pessoa leva pra casa e prepara o seu café como se fosse tomar um café numa cafeteria, você tem em casa o seu café gelado ou quente. Dá pra fazer as duas versões. As duas versões, da forma que você quiser. E vamos preparar então a primeira versão, qual vai ser? A quente ou a gelada? Qual você prefere? Então vamos preparar a quente, né, que é muito prático. E aqui eu fiz um mimo. Nossa. Para a minha apresentadora. Olha só essa xícara aqui. É o que? Creme de avelã? Isso aqui é creme de avelã. Senhor. Nós vamos só acrescentar o leite quente. Por exemplo, essa xícara, 200 ml de leite. E acrescentar, eu vou fazer o caputino. Então, tem vários... Nós temos vários sabores. Do café cremoso. Exatamente. Nós temos seis sabores, na verdade. Nós temos o caputino, o canela, o tradicional, o chocolate, o intenso e o baunilha. Então são sabores distintos e maravilhosos. Todos são muito cremosos. Então, gente, isso aqui é um creme de café. Esse é o sabor caputino. Olha só a cremosidade desse produto. Olha, inclusive a gente já ensinou uma vez essa receita no Na Cozinha com a Lude. E aí eu vou convidar a Selma pra voltar aqui depois pra ensinar a fazer um dos sabores desse café cremoso. Agora ela tá mostrando que ela vai servir lá no Super Bazar da Cris, que acontece nesse fim de semana, no Centro de Convenções Vascos Vascos. E aí você vai chegar lá, você já chega, já vai tomando um cafezinho, né, pra dar uma relaxada. Exatamente. Depois faz suas contas. Vamos fazer degustação. Olha que maravilha. Olha, gente, para uma xícara de 200 ml, basta acrescentar uma colher de sopa. Aqui eu tô com uma colher de chá. E pronto, somente isso. E agora você misturar e degustar essa maravilha de café cremoso. Olha só, gente. Aí ele vai dissolvendo, ele vai ficar como se fosse um caputinho daquele que você compra fora e você pode ter sempre em casa. Porque um potinho como esse que eu compro, ele é conservado na geladeira, né? Ele é conservado em geladeira. Ele rende, esse pequeno, ele rende em torno de seis cafés cafés de 200 ml, tá? E super prático de fazer. Dura quanto tempo? Ele tem uma validade de 30 dias, ele é conservado em freezer ou geladeira mesmo, em refrigerador, que ele não congela no freezer. Olha a cremosidade. Gente, bom, hein? Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Prepara aqui que vai ter mais delícia, viu? Agora eu vou preparar o gelado. Deixa eu ver se minha boca procura, gente. Tem um de abelão? Bom, primeiro, o leite. Isso. Leite. E aqui tá usando o do leite, que é o nosso parceiro aqui querido da cozinha do Magazine pra deixar suas receitas mais gostosas. E aí eu vou precisar de um liquidificador, né? Isso. Esse aqui é pequenininho, gente. É uma versão mini de um liquidificador, mas em casa você pode usar o tradicional. Na verdade, gente, não precisa nem de liquidificador. Eu tô fazendo aqui porque eu vou fazer uma versão com sorvete. Você acrescenta duas bolas de sorvete. Essa é uma versão que ele é muito versátil, você pode fazer da forma que você inventa, seja criativo, né? E aí eu vou fazer esse com o chocolate, tá? O gelado, vou fazer de chocolate. Então, leite, sorvete e o café cremoso, sabor chocolate, duas colheres desse produto. Lá no bazar, vocês vão estar servindo e também vendendo as coisas pra quem já leva em casa. Exatamente. Nós vamos fazer a degustação e as pessoas que quiserem, vamos estar levando o produto. Nós temos no tamanho de 200ml e no de 350ml. Eu já mostro a embalagem. Nossa, isso vem todo. Olha só que maravilha, gente. E aí as tacinhas são todas, né? Com um mimo, assim, uma coisa especial pra deixar ainda mais gostoso. Olha a cremosidade do produto. E pra ficar mais saboroso, a gente vem aqui. Gente, olha, esse café cremoso, ele é muito bom. Como eu falei, a gente já prepara uma vez na cozinha com a Lúdia. E aí você deixa na geladeira, sempre que for tomar café já tá pronto, tem esse gostinho, assim, de coisa que você compra fora de casa. Então, parece aquele café que você tá tomando na cafeteria mesmo, delicioso, vale a pena. E lembrando que o café cremoso com amor vai estar lá no Super Bazar da Cris que acontece esse fim de semana, no Vasco e os Vascos. Você pode tanto comprar o potinho pronto, quanto provar esses, como é que eu posso falar? Essas bebidas. Essas bebidas. Essas bebidas que a Célia vai estar oferecendo lá. E olha só que maravilha. Essa é a versão gelada. Leite, leite, sorvete. Leite, sorvete de creme, ou de sua preferência, o nosso café cremoso sabor chocolate. E chantilly. E com uma caldinha de café para adoçar a bebida. Nossa senhora! Ai, ai, delícia! Ai, ai, delícia! Bom demais, minha nossa. Muito bom. Olha, vou passar pra vocês os ingredientes, tá bom? Pra você, se quiser preparar em casa, você vai lá no bazar, compra o Café Cremoso com Amor e aí você vai precisar colocar uma colher de sopa de café, 200ml de leite quente. Misturou, você vai ter essa versão quente. O gelado, duas bolas de sortê de creme, duas colheres de café cremoso Amor, 150ml de leite gelado, calda e chantilly pra decorar. E aí você vai ter esse café maravilhoso pra receber sua família, seus amigos em casa. Quero agradecer demais. E quem quiser já encomendar, não quiser esperar o bazar, meu Deus, fiquei com muita vontade, preciso tomar isso hoje, Lúdia. Como é que faz, Helena? É só entrar no nosso Instagram, lá vai ter os nossos contatos. É Café Cremoso com Amor o Instagram. Café Cremoso Amor. E você entra, lá tem os nossos contatos e também pode fazer através do direct, ligar e solicitar o seu, que nós vamos fazer a entrega em sua casa, onde você estiver, no seu trabalho, tá? Eu acho que eu não gostei não, Selma. Não? Olha que delícia. Acabei com o negócio. Maravilhoso. Muito obrigada, pode ficar à vontade na nossa cozinha, viu? Obrigada. E, gente, quero falar com você, tá vendo aqui, ó, a palestra do Max Gerg, Gerenciamento de Mudanças, acontece no dia 20 de setembro, no Plaza Shopping, hoje, às 19 horas. Mas ainda dá tempo de você adquirir o seu ingresso. E lembrando que quem é cliente à Crítica Premium tem desconto de 50%. Olha só, o valor do ingresso é 150 reais. Mas se você é cliente à Crítica Premium, você tem 50% de desconto e vai pagar só 75. E aí você tem que ligar aqui, ó, pra vendas, porque tá acontecendo somente na central de atendimento. 3643-1010. 3643-1010. Sendo cliente à Crítica Premium, além de você ter ali sempre o seu jornal em casa e muitas vantagens, você ainda tem 50% de desconto. Lembrando que cada assinante tem direito a um par de ingressos. Então corre, liga agora. 3643-1010. Acontece hoje, às 19 horas. Não perde tempo. Nath, e hoje, né, quarta-feira, já tem dica de maquiagem, um assunto que a gente adora e sempre aprende um pouquinho mais, né? Com certeza. Olha, pra você que tá em casa, você tem às vezes aquela sobrancelhazinha falhada, você quer fazer aquela correção. Pois é, gente. Tudo isso é possível, sabe como? Com a maquiagem. E hoje eu tô recebendo aqui a Naila Moraes. Ela que é a Doutora Makeup e tá vindo junto com a Três Elefantes do Centro, com vários produtos aqui, que você pode corrigir a sua sobrancelha, inclusive que você pode aí, né, usar pincéis pra deixar a sua sobrancelha mais grossinha. Não é isso, Naila? Seja muito bem-vinda ao Magazine, viu? Que honra te receber aqui. Obrigada, obrigada pelo convite. É isso mesmo, a gente tem várias coisinhas aqui que ajudam a deixar a sobrancelha bem bonita. Pois é, e eu tô vendo aqui muitos produtos, inclusive, gente, tem produtos específicos só pra você pintar a sua sobrancelha. Às vezes a gente tem a sobrancelha falhada, eu achei esse daqui o máximo, inclusive acabei de descobrir esse produtinho, tá? Esse aqui eu ainda não conhecia. Vamos falar sobre ele, Naila? Vamos, sim. Esse é um corretivo de sobrancelhas, mas que parece muito com uma máscara de cílios, aquele famoso rímel. Mas é específico pra sua sobrancelha, você já passa com a escovinha, já corrige as falhas e já deixa toda arrumadinha. Ah, sim, eu já conhecia o rímel incolor, né, que a gente passa na sobrancelha, só que esse daqui, gente, ele já vem na corzinha marrom, olha só. Tem outras tonalidades também? Isso, tem uma pra cada tonalidade de pelo, específico pro seu tom da sobrancelha. Maravilhoso, olha, esse mercado tá muito evoluído, né, meu povo? Tem mais por aqui, tem também os lápis, né, Naila? É, os lápis são as formas, é a forma mais comum, né, que a gente conheceu primeiro, assim, o mais comum que todo mundo tem maior facilidade de aplicação, porque você já passa o lápis ali na sobrancelha e corrige as falhas e é mais prático, assim. É, e aí com a ajuda do lápis, depois do lápis, você tem a ajuda do pincel também, né, o pincel específico pra sobrancelha. Nós temos aqui o pente, né, pra pentear mesmo, tem também essa parte aqui que é como se fosse uma escova, e tem esse aqui que parece aquele do rímel, que também é usado pra escovar e esfumar o produto. Vamos ver aqui, ó, gente, vou falar pra vocês, todos os dias, antes do programa, eu sempre passo, né, uma sombra marrom no meu rosto, a gente vai já falar da sombra também, e ó, vamos penteando aqui. Essa parte daqui a gente usa como? Essa outra parte? É de frente mesmo, assim. Assim, né? Exatamente. Ó, gente, que maravilhoso, adorei. E agora vamos falar então também das sombras, porque às vezes você tem ali uma paleta de sombra que você usa, né, pra passar aqui, ó, em cima dos olhos, né, no seu côncavo e tudo. Só que ela também serve pra você pintar sua sobrancelha. É, se você não tiver um kit específico pra sobrancelhas, como nós temos vários hoje aqui pra mostrar, também pode ser usada uma sombra convencional que você usa nos olhos, uma sombra marrom de preferência sem brilho e que também seja num tom próximo do pelo da sua sobrancelha. Agora, isso aqui é um formato de sobrancelha, é isso? Exatamente. Gente, olha isso aqui. Isso é um molde que você usa pra deixar o desenho da sobrancelha bem bonito, sem ter muito trabalho. Deixa eu colocar aqui pra você ver melhor, aqui na frente, ó. Aí você que tá em casa consegue enxergar melhor. Então, quer dizer, a pessoa vai e coloca aqui na sobrancelha, eu não tô conseguindo enxergar direito mesmo daqui, Naila, só pra gente... Bem aqui, né? Vamos virar aqui pra câmera do Robson. Aqui. Olha isso, já vem no molde da sua sobrancelha, tem vários moldes, né? E aí você só passa o pincel com a cor na sobrancelha e já fica perfeito, incrível, né? Exato. Facilitou muito a nossa vida, né? Você não precisa ser designer de sobrancelhas pra deixá-la bem bonita e maquiada. Isso mesmo, e olha, gente, lembrando que todos esses produtos aqui você encontra na importadora Três Elefantes do Centro, tá bom? Que fica ali na rua Guilherme Moreira, número 118, não tem errado. Lembrando que a Três Elefantes também tem o Instagram, é arroba Três Elefantes Centro. Entra aí no Instagram, confere todos os produtos, tem tudo do mundo da maquiagem, vocês não estão entendendo, meu povo. Eu fico enlouquecida quando eu entro nessa loja, vocês não têm ideia. E tem também o Instagram da Naila, que é arroba Doutora Makeup. Quem quiser algumas dicas aí de maquiagem, é só seguir, né, Naila? É isso aí. Obrigada pela participação aqui com a gente, adorei as dicas, viu? E olha, gente, agora chegou o momento de a gente mostrar pra você como que a Dona Rosa reagiu quando eu apareci pra dizer pra ela que tudo que tava acontecendo ali era só uma armação. E na verdade, ela tava participando do quadro Nath Quero Mudar. Gente, foi emocionante, porque quando a Dona Rosa estava lá, vivendo aquele momento, ela ficou chateada, vocês viram que ela chegou a se estressar, tava achando que a garçonete tava realmente brigando ali com a filha dela, que tava grávida. E a Dona Rosa, claro que não gostou, né? Qual é a mãe que vai gostar de ver alguém tratando mal o seu filho? Nenhuma, né? Então agora a gente vai ver o desfecho dessa história e como que a Dona Rosa ficou depois de saber que, na verdade, era tudo uma armação, que, na verdade, ela tava mesmo, era a Dona, acho que era mudar. Bora ver, roda aí. Eu não comi nada, meu filho. Você é obrigado a chamar segurança, tá? Amém. A segurança aqui pra me ajudar a resolver essa situação, tá? Tudo bem, Dona Rosa? Por que a senhora já tá rindo aí? Da nem falei nada, já tá rindo. Que história é essa? Ela nunca subiu no celular, não. Tava o quê? Vem cá, levanta aqui, me dá um abraço. Tudo bem? Me conta. Me conta, como é que foi isso? Tava nervosa, eu vi que você tava nervosa, né? Ai, mexeu com minha filha, mexeu comigo. Eu sei que as pessoas daqui, eles trabalham bem. Eu já... Eu já vim pra esse lugar aqui. Nunca ninguém me tratou com nenhuma ignorância. Então, quer dizer que você já tava desconfiada. Tava, né? Que quando eu cheguei, ela já começou a rir. Não foi isso? Até perguntaram, cadê aquela moça bonita que tava aqui perto de ti? Ela tão bonita. Cadê a moça bonita que tava aqui? Dona Rosa, olha, é o seguinte. A gente tá aqui hoje porque a sua filha, Jéssica, ela escreveu um e-mail pra mim pedindo uma transformação pra você. Ela disse que você merece, que você passou a vida inteira cuidando de todos os seus filhos. São seis filhos que você tem, né? E aí a Jéssica disse que ela não tem condições de te dar esse tratamento dentário, um tratamento de beleza. Por isso, ela pediu a nossa ajuda no quadro Nath Quero Mudar. E aí a gente armou toda essa pegadinha. Tá aqui, olha, a atendente, era tudo brincadeira, Dona Rosa. Dona Rosa, me perdoe, me desculpe, mas eu fui obrigada a fazer isso também, tá? Obrigada a você. Pronto, tá tudo esclarecido, foi tudo uma pegadinha aqui pra dizer pra Dona Rosa que na verdade ela tava participando do quadro Nath Quero Mudar. E eu queria agora conhecer um pouquinho mais da tua história, porque a Jéssica quando me mandou e-mail, ela disse que você sofreu violência doméstica e a gente sabe que infelizmente é uma situação muito comum que muitas mulheres passam por essa situação, que passam por esse problema. E você foi uma mulher guerreira por ter passado por essa situação, né, Dona Rosa? Eu já adoro, tá pouco, tava falando pra ela, né, que eu tô morando num lugar que não é meu nem é deles, meu filho trabalhando, começo a trabalhar agora, né, tava querendo colocar material pra fazer essa casa, mas, como tu viu, ainda agora, né, mexeu com meus filhos, mexeu comigo. Eu faço de tudo por eles, eu amo meus filhos de uma forma tão grande, um amor tão grande, que eu não olho nem pra mim, nem pro meu físico, não chego a olhar pra mim mesma, eu olho pra eles, eu faço tudo que eu posso por eles. Você já passou muita dificuldade nessa vida, né, Dona Rosa? Já chegou a passar fome? Passar fome é botar água com açúcar numa mamadeira de uma criança pra ela não chorar com fome. E você sem ter o que comer e dando isso pro seu filho? Eu pegando o desmunhante, colhendo os maracujás amarelos assim, fazer o suco, ou então vender três, quatro maracujás pra sustentar os meus filhos. Ou então deixar de comer do meu almoço, do meu trabalho, pra levar pra casa pra eles almoçarem e jantarem. Eu quero saber, Dona Rosa, o que que você pretende mudar no seu visual? Principalmente os dentes. Os dentes? O sorriso? É o sorriso, porque o sorriso é o... é essencial, né, pra quem quer, procurar um emprego. Não, eu busco emprego sim, tenho 41 anos, mas eu busco emprego. Claro, tá nova, tá na flor da idade. Vamos fazer o seguinte? Vamos soltar aqui esses cabelos, pra gente ver como estão os cabelos da Dona Rosa, porque, gente, ela vai ser transformada, hein? Ela vai mudar, ela vai ficar toda lindona, toda gatona, e em breve vai arranjar um emprego. Sabe por quê? Porque você confia em Deus, tem muita fé, vai dar tudo certo. Gente, essa aqui, olha, é a Dona Rosa agora. Mas daqui a pouco, a gente vai ver a Dona Rosa transformada. Você tá pronta pra essa transformação, Dona Rosa? Tá preparada? Então bora mudar? Vamos. Então vamos. A partir de agora, a Dona Rosa está no Nath Quero Mudar. Ai, gente, que legal. Ela ficou tão feliz. E daqui a pouquinho, a gente vai conferir o resultado dessa mudança ao vivo aqui no palco, hein? Não perde. E olha, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Você quer se vestir bem e pagar pouquíssimo por isso? Então você já sabe que agora a gente vai falar de Asia Fashion. Vem pra cá, meu amigo Leandro Ribeiro. Vamos lá. Novamente chegando. Seja bem-vindo. Obrigado. Mais uma semana, uma semana especial moda feminina, viu? Temos várias opções, diversos estilos pra você e nós vamos começar inclusive agora, a Nath, trazendo aí as modelos pra começar o desfile. Então bora lá. Vem pra cá, Evelyn. A Evelyn que tá usando, né, esse lindo vestido com listras, lindo que você pode combinar com tudo, né? Pode combinar com salto, com tênis, seja qual for a sua escolha, você vai arrasar. E o preço? Melhor ainda? Conta, Leandro. Só R$29,00, Nath. Preço muito pequenininho. Obrigada, Evelyn. Vamos chamar a nossa próxima modelo que é a Rebeca. Pode chegar, Rebeca. Ela que tá usando esse conjunto, né, de crópede e calça. Calça estampada, um tecido também diferenciado, um tecido maravilhoso. E o preço, pra você ficar muito bem vestida, o conjunto inteiro, vou falar aqui agora, Nath. Pode falar. R$49,00. Gente, é um preço bem baixinho pra você ficar aí, olha, maravilhosa, igual a Rebeca. Obrigada, Rebeca. Conjunto completo. Vamos chamar a próxima que é a Brisa. Pode entrar, Brisa. A Brisa tá usando esse short, né, short lindo que tem um detalhe na frente que custa apenas R$39,00 na Asia Fashion. Agora, a blusa que ela está usando também, um preço maravilhoso, R$29,00, Nath. Nossa, gente, é um preço que cabe com certeza no seu bolso só na Asia Fashion que você encontra. Obrigada, Brisa. Vamos chamar a nossa próxima modelo, então, que é a Thaís. Vem pra cá, Thaís. A Thaís está usando essa calça jeans, né, pra mulher que gosta de usar um jeans, veste super bem no corpo, apenas R$69,00. E a blusa que é manga longa, R$45,00. Olha, vai arrebentar com esse look. Um arraso, Leandro Ribeiro. E você, claro, também está todo bonitão, hein? Me conta. Eu estou usando o Shonar, né, que é mais uma exclusividade da Asia Fashion. Você pode ir em uma das lojas que você vai encontrar. Inclusive, tem o VT agora trazendo todas as novidades. Coleção de preços extraordinários Shonar Polos Permudas Chinelos Bonés e acessórios Camisa Amanda Longa Vários modelos É ou não é extraordinário? Produto exclusivo Asia Fashion A camisa é Shonar a calça é Sawari e você encontra em uma das lojas da Asia Fashion. Preço maravilhoso, tá bom? Tem sempre uma loja perto de você. Tem que ir e aproveitar. Agora, se você gosta de comodidade, tem o site que é o AsiaFashion.com.br Você vai encontrar muitas novidades e tudo aí na telinha do seu computador. Asia Fashion! Faz parte do seu estilo. Obrigada, meu amigo Leandro Ribeiro. Obrigada também às nossas modelos aqui lindas. E olha, a gente não sai daí não porque daqui a pouquinho no próximo bloco a gente vai ver a grande transformação da Rosa Santos no Nath Quero Mudar. Magazine Já Volta.